alô amigos do youtube estou projetando esta mesa de tênis de mesa aqui é a forma naquele forma de bolo você enche por dentro e vamos concretar ferro 3 oitavos alinhar 272 a medida oficial por 152 de largura se eu não me engano 72 centímetros de altura olha dá pra jogar legal né esse é o tamanho vai ser grande mesinha no meio como eu falei é seu festa é a forma na a gente vai virar ela de ponta cabeça encher por dentro a largura a largura que tem cinco centímetros eu pretendo colocar mais uns dois centímetros uma ripa de dois para passar régua por cima depois então vai ficar com sete de espessura sete aí vou ter que reforçar os pés né só esses caibros pode ser que não aguente concretão é pesado um ferro 3 oitavos por dentro e uma mesona depois conforme deus preparando as condições eu pretendo colar o eu o compensado de 5 milímetros cola de sapateiro revestir inteira com compensado para ficar com aquele aspecto de madeira não concreto concreto se dá cortada na bolinha bem forte ele racha bolinha e um compensado por cima já amortece um pouco mais mas vamos ver o que deus preparando se não joga no concreto mesmo pinta-se de verde faz as listras no meio aqui vai ter um furo um cano um furo aqui para colocar rede que nem quadra de de vôlei coloca-se um cano aqui um varão roscado uma porca né pra não não cair e a redinha aqui lá pronto no concreto é o suficiente olha que que mesona né agora falta o cimento falta ferro 3 oitavos subiu tudo no brasil mas eu já ganhei uma barra diz um colega meu que vai me dar uma barra de ferro 3 oitavos e eu preciso de mais uma para montar o quadro de ferro depois vem o cimento areia para fazer um negócio bem legal né e aí nós vamos montando a estrutura ali os buracos para encaixar tudo em cima dá um like nosso canal depois eu mostro os próximos capítulos um abraço e aí Obrigado.